A distância faz aumentar o meu querer A cada dia mais eu penso em você Moro em São Paulo mas vim pra te ver Ai, 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 ai Fui embora pra São Paulo conquistar Uma vida melhor pra depois te buscar Eu pensei que fosse me acostumar Mas não deu pra segurar A saudade bateu No meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu A saudade bateu No meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu Ai, 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 eu não vou Pra São Paulo sem você Chega de tanto sofrer Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar A saudade bateu No meu peito doeu Você me escreveu e aqui estou eu Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Se eu conseguir ficar todo dia te amar Se eu conseguir ficar todo dia te amar Não vou deixar passar ao menos eu quero tentar Com você eu sou feliz Em qualquer lugar São Paulo pode esperar Ai, 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 ao menos quero tentar Ai, ai, São Paulo pode esperar Ai, 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 ai Legenda por Sônia Ruberti